Música Fala, gurizada, meu doi, assim, crítica gratuita no ar mais uma vez, Marcos Anísio Para falarmos sobre um filme de terror, de loucura, de insanidade, puta que pariu, foi um filme incrível, não é Anísio? Anos 80 na vida Total, total Vamos falar de The Void Não posso deixar passar o agradecimento a Priscila Junga Grande Priscila Acho que pronunciei correto o sobrenome dela Priscila, sempre participando com a gente aqui no canal Ela que sugeriu de reagirmos ao trailer, ficamos muito impressionados com o trailer E a gente correu atrás para assistir o filme Demorou um pouquinho para trazer a review, mas trouxemos, certo Anísio? Vai vai Anísio, quer falar a sinopse do filme aí para a galera? É, The Void basicamente é um filme de uma seita religiosa aí, né? Em que há uma perseguição dentro de um hospital Vou resumir, bem resumindo para vocês E lá se encontra, lá essa seita meio secreta, lá dentro acontecem algumas coisas bizarras e tal E a coisa vai caminhando para um desfecho diferente, vamos dizer Bem diferente Bem diferente O filme tem uma pegada muito oitentista Terror muito fantasioso Muita pegada culturiana Lovecraftiana Vou deixar aqui embaixo uma descrição do que é a cultura lovecraftiana Todo mundo vai entender E vou deixar também referências a respeito O filme é muito bom, cara Eu gostei Sou um pouco suspeito para falar porque sou fã de filmes de terror Fui criado no terror dos anos 80 Ou seja, é um terror que para mim é muito amigável Ele conversa muito comigo Mas é um terror muito acessível, eu acho Anísio, dá a tua opinião aí Levando em consideração que tu não é da galera do terror Eu acho que é legal que eu não curto essa vibe de terror Eu corria muito desse terror dos anos 80 e tal Fred Brugge, sexta-feira 13 e tal Sempre tive medo E esse filme foi um filme de baixo orçamento Foi financiado coletivamente aí E eu acho que o filme teve uma energia muito boa E eu acho que a coisa de quando você tem um orçamento baixo Para você fazer um filme Os caras usam a imaginação E fazem com que o roteiro seja redondo Então assim, o filme me pegou logo de começo Porque rola uma cena muito legal E você fica impressionado porque alguém está pegando fogo no começo E você fala, mas que porra é que está acontecendo? E quando aparecem os caras encapuzados Você quer saber mais e mais É um trash que eu gostei E ele faz com que essa coisa do ser trash Não atrapalhe o filme ser bom E eu quis assistir esse filme Por ter medo de terror Me prendeu do início ao fim do filme E eu tentei achar defeito no filme Mas eu não consegui achar um defeito E falo, porra velho Você não pode deixar de assistir esse filme Eu acho que ele é um filme Ele é muito amigável, como eu falei E a violência dele Por se tratar de filme de terror É uma violência muito gráfica Então assim É um filme tanto quanto previsível Tu sabe quando vai acontecer alguma coisa Então é viável De quem não curte algo mais splatter Que tenha vísceras voando Uma cabeça e tudo isso É fácil tu prever o que vai acontecer E evitar essa cena Pode fechar o olho Virar pro lado e tal O filme é bem legal Ele tem alguns furos de roteiro Meio óbvios E idiotas, até diria Pra quem é fã de terror como eu Como a clássica cena de O hospital está sitiado Por que eles não invadiram logo Pra fazer o que eles tinham que fazer É uma pergunta que não tem resposta Não fica a explicação no filme Porém, contudo, entretanto Por se tratar de um terror fantástico Se deixa de lado isso Porque ele apresenta um universo muito grande The Void não se trata apenas de um único filme A parte mais legal dele Eu acho que é essa Ele pega realmente essa questão Lovecraftiana De mostrar o quanto o ser humano Ele é minúsculo Diante do universo que ele vive E principalmente o universo do desconhecido Porque tu não tem a mínima ideia De onde é que saiu essa seita maluca O quão poderosa essa seita é O tamanho dela E o quão ela Mesmo sendo poderosa e grande É insignificante perto do The Void Do vazio Do seja lá o caralho que for essa porra O filme realmente é muito bom Tem alguns foros de roteiro Tem algumas coisas que quem já curte o horror Vai se questionar do porquê Mas, ah, hum Tem alguns efeitos toscos Mas que tornam o filme ainda mais interessante Essa é a parte mais legal O efeito tosco O efeito prático, às vezes Por mais que tu dê uma risadinha Ele acaba te convencendo que foi a melhor saída Muito melhor do que seja aí Mal feito que a gente vê em grandes produções Por aí É, o filme, só pra deixar isso bem claro Ele não inova em nada o gênero Quem já conhece Meio que vai saber O que vai acontecer O final tem um plot twist bem interessante Apelando para o fantástico Ou seja Não vai achando que vai ser um filme Que vai mudar a tua vida Vai ser um divisor de águas Como foi A Bruxa Ou algo do tipo Mas é um filme muito divertido Vale muito a pena Nota mesmo Cara Baixo orçamento Imaginação Foda O filme tem uma energia do caralho De De Começar bom E não parar o ritmo Nota 9,5 Devoid Recomendo pra todo Todo mundo Que não Tenha medo dessa coisa De não curtir a porra do terror Cara É muito bom o filme Eu como já Fã de terror Já de carteirinha Adoro Os RPGs que eu narro São bem aquilo ali É muito Devoid Ou seja Quem um dia quiser jogar comigo RPG Assistir o Devoid É mais ou menos aquilo lá Que vai acontecer Vocês vão se dar mal no final Enfim Eu dou uma nota 8 Foi o que eu falei Ele não inova o gênero Ele não faz nada de muito diferente Porém Ele revisita o gênero Ele traz algo Novo sem inovar Por assim dizer Pra quem não conhece Pra quem tá cansado de food footage Ou de filmes sobre lendas urbanas Ou coisas óbvias É um filme viajandão Que vale muito a pena Baldão de pipoca Um litrão da sua bebida preferida E ó Senta o dedo Vale muito a pena 90 minutos Não passar Que nem vai sentir É isso Anílio? É isso aí Então é isso Muitíssimo obrigado Mais uma vez Muitíssimo obrigado Mais uma vez A Priscila Pela ótima indicação Valeu mais uma vez Beijo, abraço Tchau E fomos Tchau 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 Tchau